E aí pessoal, eu trouxe esses títulos da livraria catarinense quarta-feira, tá tendo um surto lá de 9,90 a 14,90, box, box, DVD, blue-way, CD, expo, 1,90, 6,90 lá, mas não tinha nada que me agradasse em CD, né? Eu trouxe esses blue-rays aqui, eu não passei na americana, porque a americana aqui de Floripa não tem muita variedade de filmes, né? Então eu peguei esses daqui que eu não tinha na coleção. Dois aqui que eu comprei aqui, ó, 50 tonos de liberdade, uma edição estendida, um, dois discos, um blue-ray, o outro DVD com bônus, né? Mas eu já tenho aquele box que lançou com os três filmes, mais três DVDs de extras, né, bônus, e eu tenho separadamente também, né? Eu gosto de ter várias edições na coleção. Então vamos lá, começar aqui. Todos esses filmes custaram 9,90, 10 reais cada um, né? Então vamos abrir aqui com vocês aqui, vamos ver se tem, creio que não tem nenhuma arte interna nesses discos, né? Né? Vamos abrir aqui. Tá difícil. Voltando aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir todos juntos, né? Aqui a embalagem. Eu nunca assisti esse filme, acho que é um tipo de uma série, eu acho, né? Aqui é aquela tradicional disco prata da Paramount, né? Legal, um próximo. Uma animação que eu não... É o primeiro, acho que esse aqui é o primeiro, eu não tenho. As outras edições, acho que esse aqui deve ter, como é a animação, deve ter alguma arte interna, né? É um design diferente, né? No disco, vamos ver aqui, ó, tem arte interna, gente. Legal, né? Da Sony. Vamos pro próximo, Pet 2, né? Meu bem, acho que a amiga Michelle lá do Café na Fitadena comprou também. Acho que ela tem um DVD. Viu? Agora eu tenho, acho que ela tem um Blu-ray também. Pet. Aqui tá R$14,90, mas custou R$9,90. Aqui, eu já assisti o primeiro desenho, né? Mas eu não tenho ele na coleção, assisti na TV a cabo. Aqui não tem arte interna, mas uma mídia diferente. Não é a mesma da capa. Da Universal. Essa aqui eu nunca assisti também, né? Vamos... Vamos coberar aqui as embalagens. Aí depois eu boto um plásticozinho pra proteger. Né? Principalmente os... Os... Os Blu-ray, né? A capoeira, né? Olha que legal, medir. Da Sony também, né? Medir. Não pra assistir esse desenho, mas vamos conferir, né? Esse aqui eu tenho o 3D normal. Ah, o 3D é ótimo. O Blu-ray normal. Né? Também custou R$9,90. Tava R$12,00, mas... E aí eu comprei, agora tem a edição do TVD normal. Agora tem o Blu-ray em 3D. Né? Esse aqui é o Disney Pixar. Vamos usar aqui. Tirar essa embalagem aqui. Olha que legal. Tem uma arte interna. É aquele padrão da Disney, né? A gente vira a imagem assim no meio. Mas... Agora é na coleção, aqui. Esse aqui eu nunca assisti. Eu peguei porque tava, ó... R$9,90. O Tom Cruise, ó. O único filme do Tom Cruise que eu tenho na minha coleção, gente. É o Top Gun. Aí naquela edição de aniversário... Da Paramu, que vinha... Que vinha... Que vinha preta com... Com card que tem um imã pra tu botar na geladeira, assim. A edição do plato com dublagem clássica, né? Capinha difícil de abrir. Aqui, ó. A mídia é igual a capa. Não dá nada, mas deve ser um bom filme. Né? Vamos lá. Vamos pro próximo. Marquinho. Eu vi, acho que nesses dias... Acho que foi o Márcio lá... Do... Vice de colecionagem que mostrou. Acho que aí são... Blu-Ais e DVD também que ele tem, eu acho. Se eu não me engano. Se o Márcio vai assistir... Esse vídeo. Márcio, me comenta aí... Aí... Embaixo do vídeo aí. Nunca assisti. É da... Aparecidos filmes. Audio 5.1, DTS, HD, Inglês e Português. Legal, gostei. Olha que legal a mídia. Muito bom. Eu gosto desses temas assim... Estilo assim de... Se fosse... É... Só morrer, né? Essa aqui é a edição dupla. Eu tenho no box... Qualquer dia... Qualquer dia não. Eu vou ter... Eu vou ter um tempo pra me fazer um vídeo mostrando o que eu tenho dos 50 tons de cinza na coleção. Eu tenho livros, CDs, filmes em DVD e Blu-Ais, né? Agora esses daqui... Eu tenho só comprei só pra falar porque só tinha dois lá na parceleira lá e eu peguei. Aqui... Que é a edição... A edição... A edição... É uma versão simples. Vamos abrir também. É o mesmo disco, né? Vamos abrir também. Eu vou botar uma câmera. Um plástico de proteção. Gosto desse... Desse filme. Eu tenho livre, mas eu não leio o livro. O meu livro é a edição das capas dos filmes, né? Que legal, oh. Só o filme. Legal, né? Então é isso, gente. Valeu, tchau.